Olá Douradas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a unha metalizada do momento Esta unha aí, ó, maravilhosa Espero que você goste, se gostou, você compartilhe com a mulherada aí Se inscreve no meu canal e me siga nas redes sociais, tá? Vamos fazer esta unha e eu preparei ela com todo carinho para você Na maior correria do carnaval aqui, hein, gente? Estou fazendo vídeo para alegrar as minhas leitoras Então vamos lá, você vai precisar de acetona, algodão, extra brilho, palito de laranjeira Esmalte em gel preto e glitter metalizado para unhas Todo esse material aí, mais um pincelzinho de sombra para sua unha ficar dessa forma E vamos começar com o esmalte preto em gel Eu estou usando esse aqui Ele é um esmalte importado, tá? Nada contra os nacionais, mas eu já tinha esse esmalte aí e eu preferi fazer com ele Ou você pode fazer com qualquer esmalte que você queira Esse papelzinho aí não estranho não, gente, para eu poder passar o resíduo do esmalte Porque senão me dá alergia, tá? E também caga tudo assim, fica tudo melecado, eu não gosto Depois de retirar a acetona arde na minha pele Então vamos começar a pintar a unha A minha unha já está com base, tá? E vamos começar a pintar a unha Toda a unha envolve o esmalte bem em toda a sua unha No capricho Puxa bastante para não ficar resíduo de esmalte, aquele acúmulo de esmalte Com a ajuda do pauzinho de laranjeira você vai tirando o excesso Como de costume a gente faz Tira todo o excesso E vai passando ali onde você queira Ou num paninho, numa toalha descartável Ou em qualquer canto aí Eu coloco ali no meu papel, ali grudado no meu dedo Porque quando eu vou retirar esse esmalte daí A acetona arde muito a minha pele Então eu sou alérgica, eu não posso usar esmalte na pele Vamos passar o esmalte preto em gel de preferência Para poder fixar bem o nosso glitter Específico para unhas Puxa bastante Tem gente que faz essa unha com glitter normal Eu tentei fazer, eu não consegui não Tá? A não ser que você faça com pigmento Eu também não experimentei porque os meus pigmentos são muito caros Então eu não vou gastar pigmento fazendo unha Já que tem um produto específico Antigamente só tinha nos Estados Unidos Agora já tem aqui no Brasil Você pode encontrar em qualquer lugar aí Que vende esmalte para unha Minha unha já está totalmente pintada Duas demãos Vamos passar aqui agora A segunda demão Passa em toda mão Toda unha, tá? Lembrando que tem que puxar bem Para não ficar com acúmulo Vai retirando ali Agora você vai pegar e vai limpar O pau de laranjeira tem duas pontas Eu prefiro usar essa ponta mais chatinha Porque aí eu coloco ela assim Bem assim juntinha Juntinha assim da minha cutícula Que aí dá para tirar bastante o resíduo do esmalte Porque esmalte preto Esmalte vermelho Esmalte roxo Essas cores mais assim É... Escuras Elas tendem a ficar bem manchadinho Nosso dedo assim Aí eu tiro com bastante cautela Ali, ó Bem... Gente, eu não estou fazendo tanta força A impressão que dá De que eu estou fazendo uma força Mas eu estou fazendo lentamente Leve ali E passando Aí eu dou aquela ajustadinha ali Para ele ficar bem certinho Vou limpando Vou limpando Enquanto isso O meu esmalte está secando Ele tem um determinado tempo De secagem Para você poder passar O glitter em cima Vamos lá Cronômetro aí Eu vou esperar Cinco minutinhos Tem gente que bate assim No canto da unha Para ver se o esmalte Está meio que mole Só que eu fiz isso Manchou minha unha Então eu prefiro Marcar no cronômetro O glitter é esse aí Eu comprei as duas cores Da cor prata E na cor dourada Te garanto Que eu amo um dourado Mas a cor prata No esmalte preto Ficou muito mais bonito Do que a cor dourada A cor dourada Ela puxou um pouco Para o esverdeado E a cor prata Ficou realmente O efeito que eu queria O efeito metalizado Essa esponjinha Já vem junto Com O O glitter Específico Para unhas E aí Quando você for aplicar Você vai Batendo assim Botando glitter em cima Dando leve batidinha Aí depois você Pega o glitter E começa a brincadeira Vai esfrigando 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 Pensando na festa Do carnaval E aí vai aparecendo O efeito Tão esperado Olha isso gente Que maravilha Metalizado Mesmo Olha Que lindo Aí tem pessoas Que usam Aquela Aqueles pincéis De maquiagem Para tirar o glitter Eu não usei Eu não usei não Eu dei preferência A usar o algodão Passei Assim Depois eu lavei a mão Aí ficou legal Sai o resíduo Olha Eu usei O algodão Que fica bem melhor Olha o brilho E disse Nossa Muito legal Esse glitter Gente Ele é específico Mesmo Para 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 unha O nome dele é O nome dele é Esse mesmo É glitter Metalizado para unhas Aí tem as marcas Né Que aí você pode Essa marca aí É uma marca Chinesa Lá Mas você pode Comprar qualquer um Que você Encontrar por aí Sendo específico Você Usa E tem gente Que faz também Com aquilo que eu te falei Com glitter De Normal Mas eu não Tentei aqui Com glitter normal Não consegui fazer direito Não Lembrando que Esse Esse Glitter Esse Método de unha É muito difícil De você encontrar Nas manicures Porque é um produto Que não é baratinho E ele Custo benefício Para manicure Não é legal Então elas Nunca tem Se você quiser Fazer a sua unha Assim Você tem que levar O seu glitter Para Fazer a unha Vai Esfregando Pode ser Em rotatória Pode ser Na vertical Na diagonal Como você quiser Aí você É que decide Olha aí o dourado O dourado Eu achei que ele Puxou assim Um pouco Para o verde Sei lá E quando você For passar também Esse glitter Gente Ventilador Nananina Não Não pode ficar Pé de ventilador Não pode Respirar muito forte Muita calma Nessa hora Porque O glitter É muito fino E ele Sai espalhando Deixa tudo Brilhoso Tudo Muito cheio De brilho Então É É uma É uma coisa Assim Meia Só para quem Quer mesmo Fazer uma Brincadeira Assim Legal Que Usa Esse produto Para usar No dia a dia Eu acho Meio complicado E é isso aí Gente Nossa unha Já está chegando Ao final Eu espero Que você tenha Gostado Da brincadeira Faz a unha Vai para o carnaval Ou para qualquer Outra ocasião Que você queira Se você gosta De usar Esse tipo De unha Esse tipo De cores Extravagante Eu Particularmente Eu gosto Não me ligo muito não Eu uso em qualquer Ocasião Não Qualquer ocasião Não Né gente Mas eu uso Assim Sem ser só No carnaval Né Eu acho bacana Então é isso O resultado Da sua unha Vai ser esse Espero que você Tenha gostado Se você gostou Compartilhe Nas redes sociais Me siga Convida as amigas Para ver o vídeo E tudo de bom Um feliz carnaval Para você E beijos Dourados